Estamos aqui em mais um vídeo com a professora Júlia e hoje eu vou começar a nossa pergunta com a seguinte temática, a gente vai falar sobre tragédias gregas. E a questão é, por que a gente ainda fala, por que ainda analisamos e usamos como metáfora as tragédias gregas nos dias de hoje? Milênios depois, por que isso ainda está na boca dos professores e do senso comum? Oi Isa, Guilherme, obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Essa pergunta, por que a gente ainda recorre aos antigos, especificamente por que a gente recorre às tragédias gregas e esse é um assunto que está na boca dos professores, como você falou. Bem, não só dos professores, dos artistas, esse tipo de narrativa está sendo regravada, repensada, reencenada o tempo inteiro. Por que milênios depois ainda recorremos a isso? É uma excelente pergunta. Eu trabalho com antiga. A minha área é pensamento antigo, filosofia antiga, mitologia antiga, tudo é antigo. Então é uma coisa que é um aspecto que me atravessa o tempo inteiro. A importância desse pensamento que foi produzido lá na antiguidade, dessas expressões artísticas, dessas imagens que foram produzidas. E eu diria que basta ler uma tragédia grega para a gente imediatamente entender por que que nós ainda estamos lendo e falando sobre e reencenando tragédias gregas. Agora, por exemplo, eu lembro do discurso da Medéia sobre casamento. Logo no começo da tragédia Medéia do Eurípides, ela fala algo do tipo, não sei de cor, mas algo do tipo. Somos nós, mulheres, a mais mísera das criaturas, pois temos que comprar a força da riqueza ao marido e tomar um déspota do nosso corpo. E aí ela segue o discurso e ela fala um bocado de coisa. Ela fala acerca da solidão da mulher estrangeira, forçada numa raça nova, sem saber como tratar os companheiros de leito. Somos obrigadas a contemplar uma só pessoa, quando os nossos maridos, se fartando dos de casa, podem ir à rua com um companheiro, com um amigo, aliviar o coração. Então, olha só, consegui lembrar de um pedação. Do que ela está falando? Ser uma mulher estrangeira numa cultura desconhecida. Ela está falando sobre o dote, que até pouco tempo atrás era uma realidade para muitas mulheres. Você ter que pagar, comprar a força da riqueza ao marido, tomar um déspota do seu corpo. O que é um déspota? É um dono, que muitas vezes é um agressor, um tirano do seu corpo. Então, ter a solidão afetiva. As mulheres são socializadas para esperarem o príncipe encantado, contemplar uma só pessoa, enquanto que os homens são socializados, para não terem uma expectativa afetiva totalmente imposta às mulheres, ao feminino. Então, a Medéia fala sobre isso. E, no final do discurso, ela diz o seguinte. Eles nos dizem que nós ficamos em casa sem ter de ir à guerra, como somos privilegiadas, algo do tipo. E tolos. Mal sabem que eu preferia ir à guerra mil vezes a ter um filho uma só vez. É algo assim, gente. Eu não citei exatamente como é, mas é algo do gênero. E falando sobre questões de direitos reprodutivos, a violência que muitas vezes é ser mãe, lá na Grécia Antiga. Então, vejam só a solidão da mulher, a solidão da mãe, muitas vezes a violência que é a condição materna. O quão violento também é você ser uma estrangeira, sozinha, casada com um homem, morando no seu país, na sua terra. É uma questão que é muito comum. Se você é uma mulher e você vai viver na América do Norte, na Europa, e você tem um filho com um nativo desses lugares, a chance de você conseguir voltar para a sua casa e levar o seu filho com você é muito pequena. Era uma discussão que eu estava tendo outro dia com um grupo de estudos. Então, nós temos discussões que, por mais que sejam muito antigas, são questões de opressão, nesse caso da Medéia, aos corpos femininos que atravessam os milênios. Então, ao mesmo tempo que sim, muita coisa mudou, porque certamente muita coisa mudou, ao mesmo tempo muita coisa se manteve. Muitas opressões ainda fazem parte da estrutura da nossa civilização. Então, as tragédias são muito atuais. E, para pegar outros exemplos, para a gente não ficar só nessa questão de gênero, vamos pensar édipo. O édipo, a narrativa acerca do édipo, ela vai ser uma história fundadora do desenvolvimento dos estudos acerca do nosso psiquismo. Então, Freud aí, pensando édipo, usando a tragédia para pensar o nosso funcionamento psíquico, vejam bem como isso é importante. Estamos todos nós que podemos, todas as pessoas têm algum tipo de possibilidade, não estamos fazendo análise no meio da pandemia, sempre que for possível, estamos aí recorrendo aos cuidados psicanalíticos. Essas histórias, elas fundam a maneira como a gente se relaciona com o nosso psiquismo. Então, no caso do édipo, famoso pelo complexo de édipo, édipo, ele mata o seu pai e casa-se com a sua mãe. Não que isso seja algo tão comum na nossa cultura, na nossa civilização, isso é socialmente repreendido, ainda bem. Mas, ao mesmo tempo, qual é a temática do édipo? Qual é a grande temática do édipo? Muita gente não sabe que édipo não queria matar o pai. Ele não sabe que o homem que ele mata é o pai. Muita gente não sabe que o édipo não queria se casar com a mãe. Ele se casa com uma mulher e ele, tempos depois, descobre que essa mulher era sua mãe. Édipo passa toda a sua narrativa, toda a história, fugindo, evitando ser uma pessoa viciosa, cometer ações mais. Mas, ele evita esse destino. E o que acontece com o édipo é que, justamente, ao evitar o seu destino, ele corre de encontro ao seu destino. A gente fala em destino trágico, é o destino que se abate sobre nós. A gente foge do destino e o destino nos encontra, não importa o nosso desejo. Quantos de nós já não passamos por essa sensação? De que a gente deseja evitar alguma coisa a qualquer custo. E, inclusive, talvez esse desejo nos leve a encontrar essa coisa. As coisas acontecem conosco e a gente não pode evitar. Tem coisa que a gente não tem como evitar. Não tem como controlar. Algo externo se abate sobre nós. Algo externo nos determina, mesmo que a gente não deseje. se relaciona conosco, se coloca no nosso caminho. E não tem como pular essa pedra. Ela é grande demais. Então, esse tema, esse tema do encontro com eventos que estão para além da nossa escolha e que, em muitos sentidos, nos determinam, é, citando a Hannah Arendt, o que marca a nossa condição humana, usando o termo condição humana apenas, gente. Já que a gente falou dela em outra ocasião. Vejam o vídeo. Mas, então, o destino, os acontecimentos, aquilo que nos atravessa, aquilo que nos define, que se abate sobre nós. Muitas vezes, esse aspecto duro mesmo da vida, uma doença, uma morte de alguém querido, coisas que acontecem conosco e que nos transformam. Essas histórias dialogam com a gente porque elas fazem esse encontro, elas promovem esse encontro. A gente vive numa cultura desesperada, na minha opinião. Nós estamos em pânico. E nós evitamos, a qualquer custo, pensar em coisas que certamente vão acontecer conosco e com pessoas próximas de nós. A gente evita o assunto da morte, a gente evita a dor, a gente evita. E a gente evita pensar sobre isso, a gente evita criar uma relação com isso. E a gente, ao evitar criar uma relação com isso, a gente fica desesperado, em pânico, como eu falei, tentando se entreter o tempo inteiro, tentando se distrair o tempo inteiro daquilo que vai acontecer conosco, daquilo que faz parte do nosso destino. A nossa condição humana nos marca para uma série de coisas, dentre elas necessidade de subsistência, doença, morte. Isso faz parte da nossa existência. Uma tragédia como o Édipo Rei, Édipo Incolono, toda a trilogia do Édipo, ela nos coloca face a face com essas questões. O destino trágico são questões que nós evitamos. E por isso que nós estamos até hoje falando disso. Porque quando a gente reúne a coragem para olhar para isso, a gente lê uma tragédia dessa e ela conversa com o nosso coração, ela conversa com o nosso psiquismo, ela faz a gente lembrar que, sim, isso é parte da realidade. E quais são as maneiras, quais são as alternativas, quais são as ferramentas que a gente pode ter para lidar justamente com isso. E a gente pensa em Antígona, por exemplo. Filha de Édipo, uma tragédia importante também, exaustivamente estudada, parte fundamental aí do pensamento legal, do desenvolvimento do direito na história do Ocidente. Pouca gente sabe disso também, mas muito importante a tragédia de Antígona. E qual é a questão de Antígona? Ela está num conflito entre duas verdades e dois deveres. Quem nunca esteve na dúvida? Um conflito entre dois deveres. Ela deve aliança a quem? Ela deve honra a quem? A justiça é a justiça dos deuses, a justiça familiar, a justiça dos homens. O que fazer quando existem caminhos possíveis e você precisa escolher e você não tem critério de desempate? Você não tem critério para ver o que é mais importante e você ainda assim precisa escolher como você escolhe e como você arca com as consequências que fatalmente virão daquilo que você escolheu. São questões da vida. São questões que todos nós, no desenvolvimento da nossa vida, a gente vai encontrar. E a gente encontra. E quando a gente encontra, a gente pode estar despreparado ou não. Então, por que nós, professores, nós ficamos exaustivamente oferecendo cursos de tragédia grega? A gente quer se preparar junto com vocês para essas questões da vida e ter acesso a textos belíssimos, né? Que mexem com a gente, que são muito lindos. Perfeito. Maravilha. Passo a palavra agora para o Guilherme. Coisa linda, Júlia. Para além da beleza do texto, tem isso. Eles viveram situações antes da gente e que a gente pode se aproveitar, né? Pode roubar isso para tentar viver um pouco melhor. Mas a gente está falando aqui de ideias, de personagens, de autores que surgiram ali mais ou menos entre 500, 400 antes de Cristo. Enfim, bem mais de 2 mil anos atrás. A pergunta que eu queria trazer para você é o seguinte, a gente mudou tão pouco, assim, ao longo de todo esse tempo para essas questões permanecerem atuais, né? O que elas representavam naquela época? O que elas podem representar hoje para a gente? Olha, Guilherme, isso depende da linha do tempo que você está trabalhando. Eu gosto muito de estudar pré-história, matriarcado na pré-história, expressões do feminino nesse lugar, do sagrado, do divino na pré-história. Então, a gente mudou tão pouco nos milênios, você me pergunta, e eu digo, são só dois milênios, né? Se a gente trabalhar com uma linha do tempo que volta até 40 mil anos antes de Cristo, antes da Era Comum, eu diria que a gente mudou muito, né? A gente mudou significativamente, talvez seja importante recuperar coisas que ficaram para trás, talvez seja importante mudar outras coisas. Então, depende da linha do tempo que você trabalha. Para mim, Platão foi ontem, né? Para mim, a minha linha do tempo de estudo termina em Platão, né? Alguma coisa que aconteceu recentemente. Mas, tentando enfrentar essa questão de maneira mais séria, sem me furtar ela. Muitos pensadores que entendem que existe algo na natureza humana de essencial, né? Algo como uma essência. Algo que se mantém apesar de todas as transformações. Essa é uma teoria possível. Psíquica, filosófica, enfim. Tem outros que dizem que não. Que nós somos totalmente produzidos pelo nosso meio, né? A nossa subjetividade é uma produção histórica, social, política. Nós temos teorias para todos os gostos, né? Agora, ainda que uma esteja certa, a outra, a gente não tem como saber. Mas ambas nos servem. Eu gosto muito de trabalhar com essa ambivalência. Trabalhar com ideias que vivem juntas, ao mesmo tempo. Vozes que são, que dissoam, que são muitas vezes antagônicas. e que, ainda assim, quando a gente olha para a realidade, lá estão as duas ao mesmo tempo. Uma multiplicidade de verdades, digamos assim. Com isso em mente, me parece que muita coisa mudou. Me parece que muita coisa se transformou. Ao mesmo tempo, me parece que as questões fundamentais estão aí. As questões fundamentais foram herdadas, nós não superamos, não resolvemos. resolvemos. E talvez sejam questões que nunca serão superadas ou resolvidas. Talvez não seja da natureza dessas questões a resolução, mas uma permanência constante. E isso, eu posso dizer, desde a pré-história, a gente está pensando em morte, em vida, nas forças que regem a vida e a morte, o ciclo da vida e da morte. Desde a pré-história, desde que a gente se entende, desde que a nossa espécie existe, a gente está pensando sobre isso. Agora, a maneira como a gente se relaciona com essas questões, essa sim muda. Então, determinadas culturas têm uma relação com os poderes que regem a vida, com a reprodução, com a morte. Tem uma relação que trata com naturalidade, que trata com um ciclo, que trata com determinadas características. Outras culturas, como eu falei, vão entrar em pânico em relação a determinados assuntos, vão ignorar, vão buscar uma juventude eterna, a nossa indústria cosmética, farmacêutica, que o diga, um pânico do envelhecer, um pânico do não ser belo, que beleza é essa, que padrão de beleza é esse? A nossa cultura, a nossa sociedade é profundamente etarista, você envelhece, ainda mais se você for uma mulher, você envelhece, você perde o valor na medida em que você envelhece, o governo tem problemas seríssimos em relação à pensão da terceira idade, tentativas constantes de tirar direitos dessa população que vai perdendo valor socialmente, vai perdendo valor na nossa civilização. Então, as questões estão aí e as questões são herdadas e não é que a gente tenha mudado tão pouco, mas tem algo de muito profundo e talvez a nossa percepção de tempo precise ser ajustada. Talvez dois mil anos não seja tanta coisa assim, a gente está numa cultura muito acelerada, tudo tem que ser muito rápido, talvez essas questões nunca sejam resolvidas. O que muda é a relação que a gente escolhe ter com elas e nesse sentido a gente tem muito o que transformar e um bocado para recuperar também da sabedoria dos antigos. Muita coisa ficou para trás e é muito útil para a gente. Júlia, rapidamente, para retomar algumas outras das tragédias, você acabou comentando sobre Medeia, falou sobre Édipo, eu pensei que agora que tem a questão da Antígona e o questionamento sobre a justiça, você poderia dar mais alguns exemplos dessas figuras trágicas para que a gente possa pensar conceitos atuais? Bom, tem uma diversidade enorme, dentre elas, eu já falei para vocês em outro momento sobre a Helena, uma figura que eu também estudo há muito tempo, Helena, que vai ficar famosa por ser Helena de Troia, natural, porém ela era natural de Esparta, a Helena, a rainha de Esparta que se transforma em princesa de Troia. O que a Helena, por exemplo, pode trazer para a gente? A Helena, ela começa a sua trajetória como uma rainha que vai se transformar em princesa de um reino estrangeiro, ela vai ser parcialmente responsável por uma guerra que vai durar dez anos pela morte de vários heróis, vai ser culpabilizada pela morte de vários heróis, mas Helena, ela é uma figura que vai ser tratada como uma personagem que, ora, é atravessada por forças exteriores a ela, ora, decide tomar determinadas atitudes. Então, Helena, ela vai embora porque quer ou ela é levada ou ela é sequestrada ou o destino se encarrega de levar ou a força física, ela traz toda hora essa multiplicidade. Ela é filha de um mortal ou ela é filha de um deus? Ela é casada com Menelau ou ela é casada com Pares? Ela é troiana ou ela é espartana? Esse conflito dessa relação entre aquilo que se abate sobre nós e aquilo que a gente escolhe fazer e o que a gente pode fazer a partir das situações que se abateram sobre nós. Então, essa relação que é a relação com o destino trágico que a gente estava falando do Édipo, mas que já traz aí uma ideia do indivíduo também que consegue, em alguns sentidos, ora escolher, ora não escolher, ora se impor, ora não se impor. Essa multiplicidade, essa dualidade, esse atravessamento é uma questão importante que a figura de Helena traz. Uma outra figura interessante é o próprio Prometeu, que é um deus titã, geração mais antiga de deuses, e Prometeu, especialmente, interessante, ele vai, de alguma forma, se aliar com a humanidade, de tal maneira que ele vai roubar o fogo que pertencia aos deuses e levar esse fogo para a humanidade, porque a humanidade é fragilizada, sem força, sem competências para viver na condição, no estado de natureza, digamos assim, é o que o mito diz, ela precisa da técnica, ela precisa do fogo. Esse discurso é um discurso clássico, a gente pode questionar ele também, porque essa ideia de que o estado de natureza é um estado de violência e que a civilização e a técnica são iguais ao progresso é uma ideia que precisa ser questionada. Mas, observação à parte, o Prometeu faz isso, ele faz um sacrifício da sua própria felicidade, digamos assim, da sua própria integralidade para servir à humanidade. Então, ele vai roubar o fogo dos deuses e vai entregar esse fogo à humanidade e, por isso, ele vai ser condenado a uma tortura perpétua. Ele fica acorrentado essa também é um tema que é frequentemente reencenado, revisitado, Prometeu acorrentado, houve uma peça há pouco tempo. Ele vai ser acorrentado e ele vai ter uma ave devorando por toda a eternidade o seu fígado, que vai sempre se regenerar e a ave vai sempre lá devorar de novo. Então, é uma tortura. O que esse tipo de narrativa conta para a gente de maneira bem dura, uma tortura bem extrema, mas fala sobre sacrifício, fala sobre uma entrega a uma causa maior por um lado. Por outro lado, fala sobre desmedida, sobre híbris. O Prometeu, ele vai, ao proteger a humanidade, cometer uma ofensa contra os deuses. É um pouco a questão da Antígona também, né? Ela precisa escolher um registro, ela precisa escolher um caminho e ela vai sofrer a consequência daquele caminho. Assim como o Prometeu, ele vai escolher um caminho e ele vai sofrer a consequência desse caminho. Então, tem uma série de questões, uma entrega para uma causa maior, enfim, tem uma série de questões que essas tragédias evocam, que são questões que nos dizem respeito, são questões que a gente consegue se relacionar com elas em muitos sentidos. No caso do Prometeu, eu acho que tem um trabalho quase antropológico conosco mesmo, com nós mesmos que a gente pode fazer, que é o quão estranha essa noção de sacrifício se tornou para nós. O heroísmo, o sacrifício, essas ideias, esses conceitos, eles foram muito presentes na modernidade, na Idade Média, o cristianismo traz muito essa ideia de sacrifício, o romantismo traz a ideia do heroísmo também, enfim, então essas ideias foram até muito pouco tempo atrás razoáveis. Hoje em dia, é muito estranho a gente pensar que é razoável a escolha de uma tortura eterna para um bem coletivo do qual você se exclui. O que volta a esses limites entre o valor do individual e o valor do coletivo. Então, ora, essas questões podem ser atualizadas, porque elas vivem em nós, porque nós nos encontramos com elas afetivamente, fisicamente, psiquicamente. Ora, elas podem ser atualizadas para a gente pensar como a gente chegou onde a gente está, quais valores a gente perdeu, quais a gente ganhou, quais que nós queremos conquistar, o que a gente quer construir junto, quem nós queremos ser, quem nós somos, quem nós fomos. Eu acho que essas tragédias atualizam essas questões e apresentam verdades belas, verdades duras, elementos que perdemos, elementos que desejamos recuperar. Muito obrigado por mais essa conversa. Eu quero aproveitar, então, não só essas reflexões, mas principalmente a reflexão que você fez em cima da pergunta que eu te fiz para convidar todos e todas que estão assistindo a irem além, conheçam essas histórias, mas vão além porque elas são só uma fração de tudo que existe. E eu queria te agradecer, então, mais uma vez por mais essa conversa, por mais esse conteúdo tão rico, tão bonito e tão bem apresentado. E passar a palavra para vocês agora para se despedirem também. Antes da nossa professora se despedir, também agradeço a presença dela pelas colocações geniais, tão ricas. É uma grande oportunidade de poder ouvir um pouco mais sobre essa história que chamamos de antiga, mais para a Júlia, como ela disse de ontem, tão recentes para ela. Mas muito obrigada, professora. Espero poder contar com seus conteúdos aqui no canal da Casa C. Eu que agradeço, Isa, Guilherme, agradeço a Casa do Saber, agradeço a toda a rede de professores e alunado. Muito feliz de estar aqui, sempre um prazer e sempre voltarei quando convidada. Um beijo. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!